Jogando pra trás, 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 jogando pra trás Jogando, empina, 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 joga esse mundo, empina, empina Jogando, empina, eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou santa e amistadada Pode me fingir que eu te dei Eu tô perdendo em você Problema seu Me convenceu Problema seu Me convenceu Amor, fica sozinho, tá caô Pense me ver com o fato Eu sou o que eu sou Se você não, eu vou Eu sou o que eu sou 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 Mas tudo aqui na área Não vai me se revela Não importa o que eu faço Vira moda entre elas Só a mão do meu cabelo E da minha maquiagem Amor, fica sozinho A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL